Ai, ai, cadê o meu amorzinho, meu Homem-Aranha? Ai, eu terminei com o Coringa, tô tão feliz com o Homem-Aranha agora Ai, mas eu tô preocupada com ele, porque ele tá falando que tava tendo uns problemas pra fazer um xixizinho Ai, meu Deus, eu vou tentar encontrar ele agora Ai, ai, filhão, e aí, conseguiu pegar algum peixe? Oi, papaizinho, por que o senhor tá erguendo a vara assim? É quando vem peixe? É, filho, é quando vem peixe, você tem que erguer a vara e puxar o anzol Tem que fazer assim, ó Que é isso, filho? Nossa, filho, seu braço tá... Seu braço tá estranho, filho Eu tô segurando com a outra mão Ai, legal, mas filho, o papai tá meio apertado Mas o que que tem, papai? Eu tinha que dar uma mijada, filho Ai, minha vara caiu, pai Não, filho, vai atrás, vai atrás, filho Corre, pula, 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 filho Não, pula você Ai, papai, minha vara caiu Não, cadê a vara dele? Cadê a vara dele? Papai, essa é a vara especial que eu ganhei Filho, eu caí na água Ai, ai, ai Papai, levanta, levanta, levanta Papai, o senhor tá ficando mal Filho, eu acabei bebendo muita água, filho Credo, do oceano, água de xixi Galera, vocês tão vendo que bagunça que tá rolando aqui logo no início do vídeo Parece que o Homem-Aranha e o seu filhinho estavam pescando Daí, a vara do filho dele caiu e eles tiveram que resgatar a vara Só que tem o Homem-Aranha que vão bebendo muita água E daqui a pouquinho vai dar muita vontade dele mijar Ai, que loucura Você quer dançar na neve? Ai, tá, olha só, filhão Vamos fazer o seguinte Vamos subir porque a... Papai, eu queria beijar a Elsa do... a Elsa do... da Elsa Você queria beijar a Elsa? Isso, papai, porque... isso, eu quero perder meu bebê Ah, filho, deixa isso pra uma próxima aventura Hoje nós... Tá bom Nossa, esse meu... esse meu filho, ele é um pouco lesado Filho, vamos subir aqui Deixa eu ver se o papai consegue escalar essa montanha Quero ver agora se o Homem-Aranha vai ser de verdade, hein Deixa eu ver Aqui Uou, filho, papai tá conseguindo escalar a montanha Eu também, porque eu sou seu filho Cadê você? Tô aqui, ó, tô conseguindo escalar Ai, cara Aqui, filho, cheguei Ai, eu já tô aqui em cima, vou cá Eba Legal, filho Eu sou lesado Vamos lá pra casa agora, porque a sua mamãe Arlequina está te esperando Ah! Quase que me bateu Ah! Meu Deus do céu, você matou meu pai Ah! Filho Conseguiu pescar Três tubarões Então, vamos indo Galera Será que vai ser Tipo, nossa, eu falei galera igual um amigo meu Será que vai ser legal a gente chegar lá na casa da Arlequina Parece que o Homem-Aranha tá com vontade de mijar E daí, sei lá, imagino que pode acontecer essa aventura Os vídeos desse canal estão ficando um pouco estranhos Galera Eu tô com um pouco de medo disso Eu tô falando igual em Steve, galera Que é o do moleque que tá gravando comigo aí Oi, ô, filho O quê? Tamo chegando aqui na casa já, filhão Será que tua mãe tá lá esperando a gente? Tomara, né? Ai, filho, eu não botei o cinto Vou bater Ai, não bate Eu também vou Ai! Pai, isso é da bagunça Eu machuquei meu piringuello, pai Ai, eu tenho que mijar Eu tenho que mijar logo Eu tenho que ir pra casa pra mijar rápido Por mais rápido possível Calma, pai O senhor sabe que é perigoso apertar a bexiga? Sabia, pode dar pedra nos rins Amor, cadê você, Arlequina? Pera, papai Eu tô apertado Tô andando todo estranho Calma, filho Cadê a mamãe? Mãe? Mamãe? A Arlequina? Mãe? A peixinha Eu trouxe um presente pra senhora Pesquei um peixe A gente conseguiu pescar vários tubarões e peixes, amor Vai, cadê ela? Sumiu, pai Sumiu Nossa, o nosso cachorrinho tá aqui O Jake O Jake É Toby É Toby, pai Ah, Toby Oi! Amor, onde é que você tava? Você tava dentro da parede? Eu tava procurando você, amor Não, eu tava limpando ali, né? Essa casa tá muito suja Mamãe Ai, que demora Por que você tava demorando? Ah, porque Você sabe, né, amor Pescar é uma tarefa árdua Mamãe, né? Tinha pescado Cadê os peixes? Cadê os peixes? Porque hoje eu quero fazer uma janta bem gostosa com peixes Tá no bolso do aranha Coloca na geladeira, meu amorzinho Coloca na geladeira Olha só Vocês ficam aí embaixo conversando Que eu vou subir Que eu tenho que fazer uma parada importante lá no banheiro Vai, olha os peixes Ai, caramba Eu tô com muita vontade de mijar Olha os peixes Galera Eu espero realmente Que a Alequina não veja O Homem-Aranha mijando Ai, nossa Tava precisando mijar Ai, ai Que beleza Galera Que vídeo nojento e maluco É Isso é meio estranho, né? Ai, ai Oi, amorzinho Alequina Ai, ai Você tá fazendo xixizinho? Ai, você me viu mijando Ai, o que que tem, amor? Ah 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 Ai, o que que aconteceu, papai? O que que aconteceu? A Alequina Era pra você ficar surpresa Ah Que? Foi você? Você me viu mijando Fica, fica surpresa agora, Alequina Ah É verdade Ai, meu Deus Você tá fazendo xixi Foi mal Eu não queria ter visto Não acredito que aconteceu isso Mamãe Eu queria que ela visse isso Eu queria que ela visse isso só depois do casamento Ah Ah Ainda cruel O que é isso? Vem aqui, eu quero casar com você Agora mais que nunca Alequina Amorzinho Casa comigo Eu estou boiando Ai, meu Deus Mas Casa comigo Mas isso foi super nojento Você viu meu brinquedo Não O macarrão A mãe viu o macarrão do papai Ah, filho Cala a boca, filho Filho É o peixe elétrico Cala a boca, moleque É enguia Enguia Eu tava pescando Ai, droga, droga Amorzinho Homem-haranha Vem aqui Deixa eu te falar Você é o homem da minha vida Ah, tem certeza, Alequina? Ô, mamãe Eu tenho toda a certeza desse mundo O papai anda com um pacote de traquina no bolso Ai, galera Que embosta é essa? Ô, Alequina Oi, meu amorzinho Desculpa, Alequina Me desculpa O nosso filho é uma peste Ele só fica zoando a gente Ah, não Imagina Eu sempre sonhei com esse momento Entendeu? Ah, entendi, pô Não, tudo bem, então O que o nosso filho tá fazendo? Filho, você não pode dirigir um carro Você tem 12 anos Quer dizer, dois É verdade Tá dirigindo Amor Amor Puxa o saco dele Não, eu já falei pra ele Porque é muito doido Eu pedi ele ultimamente Vem aqui Não, amor Eu não quis Eu quis dizer, tipo Eu quis dizer Puxa a orelha dele Dá um safadão nele Não, ok? Se você vai ficar de castigo agora Você vai ficar lá no seu quarto Jogando no seu PS5, hein? Vai ter que ficar jogando agora Adorei o castigo O castigo é você ficar no seu quarto Jogando no LOL Isso mesmo O dia inteiro Só pode parar pra comer Mac E não pode jogar Free Fire com o Venom, hein? Que é aquele desgranhento Adoro o Venom O que? O que você falou, moleque? Você adora o Venom? Não! Vai pro seu quarto agora Jogar seu peito em cima Quando que o meu filho vai adorar um super vilão como o Venom? Ó, ele nem precisa tomar banho, hein? Adoro Adoro Ô amor, você vai fazer o peixe hoje pra gente jantar mesmo? Eu vou fazer esse peixinho grelhadinho Amorzinho Você realmente não se importou de me ver mijando? Claro que não! Eu fiz isso tipo de propósito, entendeu? Eu queria ver Galera Olha que doideira A Arlequina viu o Homem-Aranha mijando Isso é estranho, né? Mas é porque eles já são um casal Então isso deveria ser mais normal Eu sei lá que vídeo é esse, velho Que negócio doido Tá Ó, Arlequina Então me dá um beijinho aqui, meu amor Eu quero casar com você Dá um beijinho, amor Cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Não, não Lava a mão Você nem lavou a mão Eu acho que eu dei aliança Eu acho que eu dei aliança Que nojo Eu acho que eu dei aliança Que beijo Ferrou, ferrou Olha aqui O seu pai tá me pedindo em casamento E nem me deu uma aliança Eu dei aliança Eu dei aliança pra minha secretária A Jaqueline Ah Eu vou mandar o nosso a casa agora Galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram essa palhaçada aqui Vai deixando like Se inscreve E até a próxima Brincadeira Fui